O Cristo está comigo e nunca vai me deixar Aonde quer que eu vá, Ele sempre vai estar Me cobrindo com teu sangue e me enchendo de glória Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Enquanto eu respirar, eu vou sempre te servir Pode vir as tentações, mas não vão conseguir Me afastar da presença Eu sou do Filho, do Espírito, do Pai Sou doido por Jesus, vou sempre andar na luz Eu sou mais que um vencedor Jesus está comigo e eu estou com Ele Pois sou o que Ele diz que eu sou Com Ele no caminho nada pode me deter Pode vir tribulação, estou preparado pra vencer Jesus Cristo é poderoso, o Seu nome tem poder Tudo posso naquele que me fortalece Que eu diminua e Ele sempre cresça Pois o mal nunca vai conseguir Me afastar da presença não vai Pois sou doido por Jesus, vou sempre andar na luz Eu sou mais que um vencedor Jesus está comigo e eu estou com Ele Pois sou o que Ele diz que eu sou Sou doido por Jesus, vou sempre andar na luz Eu sou mais que um vencedor Jesus está comigo e eu estou com Ele Pois sou o que Ele diz que eu sou Deus me escolheu pra fazer a diferença Pregar Sua palavra não encontra consequência Em qualquer lugar do mundo Querem me mandar um bom Levar a assolação dos perdidos e pecadores No frente da minha mãe o Senhor me escolheu Pra pregar o Evangelho, mostrar que Ele é Deus Sou doido por Jesus, nada disso vai mudar Pois com Ele no caminho nada pode me parar Nada pode me parar Pois eu sou apaixonado por aquele que morreu Quando eu fui crucificado, quando eu estava no deserto Sua noite estava perto, era dia, eu me guiava E a noite iluminava, Sua presença era divina Todo tempo e não festava por onde eu for Sempre vou me lembrar que graças a Ti Eu viver e cantar se não fosse por Ti, ó Senhor Eu não estaria onde estou, por caminho tortuoso Eu já passei na pedra de tropeço, já tropecei Mas hoje eu sei, Jesus, só me resolvei Eu sou doido por Ti, que também apaixonado Foi comigo e foi moído e com seus dedos fui lavado Eu sou lavado Sou doido por Jesus, vou sempre andar na luz Eu sou mais que um vencedor Sou doido por Jesus, vou sempre andar na luz Eu sou mais que um vencedor Jesus está comigo e eu estou com Ele Eu sou o que Ele diz que eu sou Eu sou eu montado Eu sou o que ele vê